E aí família, tudo frio com vocês? Bota frio nisso hein gente, meu Deus do céu, interior que aqui é quente, tá um frio pra cada um, a gente fala um sol pra cada um, frio pra cada um gente, que negócio aqui tá tenso, mas vamos lá, eu trouxe algumas informações do Palmeiras aqui pra vocês, pô deixa o like gente, não custa nadinho pra você aí, se inscreva aqui no canal, ativa também o sininho de noticação pro YouTube entregar todos os vídeos pra vocês, mas também tem vídeo diários aqui, que o YouTube não entregou, pode vir aqui no canal, ora tiver um tempinho que com certeza vai ter vídeo informativo aqui do Verdão, belezinha? Bom gente, vamos lá então, trazer as últimas aí do Palmeiras, tá? Todo mundo perguntando se o Palmeiras vai entrar com o time titular hoje ou não, eu vi duas informações, uma que o Palmeiras vai tentar, vai com tudo pra cima pra tentar o recorde vencendo do MLS, e eu vi outras pessoas dizendo que o Palmeiras vai entrar com o time totalmente reserva, até o Lomba no gol, tá? Então ainda estou em dúvida, eu queria saber de vocês, vocês acham que o Palmeiras, que o Abel deve colocar o time titular ou não, tem que ser um mistão? O que que vocês acham? Já que hoje teremos 30, mais de 30 mil torcedores no estádio. Gente, eu vou já falar da notícia maravilhosa aqui, uma ótima, excelente notícia, né? Que eu sei que vocês vão gostar também, mas eu queria falar também da torcida do Palmeiras, que comprou mais de 30 mil ingressos, vai ter mais de 30 mil torcedores lá no frio do caramba, né? Um jogo 7 horas da noite, eu não vou estar presente, nem tenho roupa pra esse evento, só se puderem entrar de roupão lá, aí eu vou, porque aqui no interior, como eu falei, não faz muito frio, né? Então quando faz, a gente não tem, não compra roupa pro evento. Brincadeiras à parte, é lógico, se eu morasse em São Paulo, eu estaria presente, né? Mas como não moro no interior, hoje não estarei, mas é parabéns pra torcida do Palmeiras, porque o Palmeiras já está, né? Classificado pra próxima fase da Libertadores, tipo, já estamos garantidos, e mesmo assim a torcida vai lotar o estádio pra presenciar num dia tão frio lá em São Paulo, presenciar, apreciar nossos jogadores, né? Cantar muito lá pra se aquecer, porque só assim, cantando, pulando, que você consegue se manter em pé ali no estádio, viu? Eu digo porque eu já passei bastante frio lá também. Então parabéns pra torcida do Palmeiras, que vai fazer essa loucura aí, né, gente? Porque era um público, achei que não daria 20 mil pessoas, então teremos mais de 30 mil torcedores no estádio hoje. É lógico que eu não ia deixar de zoar aqui o Corinthians, eu não assisti o jogo, tava, como eu falei, tô falando de frio o vídeo todo aqui, me perdoe, tá? Mas é o momento, né? Eu falei, não, vou dormir, eu tive que levar meu filho cedinho também hoje pro treino, então eu falei, não, vou dormir, não vou nem assistir, fiquei sabendo que aconteceu um monte de polêmicas na partida, o jogo terminou por 1x1, e eu queria aqui deixar um recado pros corintianos, né? Eles são os únicos paulistas que não venceram na La Bombonera. E detalhe, detalhe, um dos piores bocas que eu já presenciei na vida, um dos piores bocas dos últimos tempos. E o Palmeiras, quando venceu lá do Boca por 2, venceu o River por 3, eu não vi a imprensa, não, eu vi a imprensa falando, Ah, também é o Boca e o River dos piores dos últimos tempos, mas quando o Corinthians perdeu, parece que foi justo o placar, porque diz que o Corinthians lutou demais, foi um placar bom pro Corinthians, olha o tratamento, né? Quando é o Palmeiras, quando é o Corinthians. Mas desde aqui, a sua risada, eu vi um print rodando por aí, que um torcedor do Corinthians teve a coragem, é, falta vergonha mesmo, né? Eu teria, de fazer lá, levantar umas estatísticas lá, que o, como que é? Que o, o Corinthians não perde pro Boca toda vez que joga em terça-feiras. Ai, gente, eu dei tanta risada, juro pra vocês, gente, juro pra vocês, é, o Corinthians não, 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 não adianta, o Libertadores não é pra gambar, né? Bom, é, por falar em Libertadores, a notícia, a excelente notícia aí, Gente, vocês não sabem, o ano que vem teremos VAR na fase de grupo. Isso é grandioso, isso é muito bom, isso é pra se comemorar, sim, né? Corinthians, fica esperto, viu? Porque quando, da época VAR pra frente, né? Acho que não teve mais Corinthians campeão, não. Tem que tomar cuidado. Agora na Libertadores, então, lascou. Muitos jogos da Libertadores, inclusive desse ano, aconteceram muitas polêmicas, pênaltis, marcação de gol com impedimento, então, assim, muitas coisas aconteceram e não tinha o VAR. E uma competição que a maioria dos brasileiros tá achando que como a melhor competição aqui no Brasil, enfim, que quer ganhar, que acabou se tornando obsessão, então, tem que ter o VAR na fase de grupo e a partir de 2023 vai ter, tá? Então, pelo menos a Comembol fez um aí. Belezinha? Ah, detalhe, também parece que o time do Emelec foi multado, tá? Por conta do ato racista que aconteceu contra o Palmeiras naquele jogo lá. Tamo junto, família? Deixe seu comentário, quero saber o seu placar. Vocês acham que o Palmeiras ganha de contos hoje do Emelec? Tem pós-jogo no canal, assim que acabar o jogo. Tamo junto, até mais. E avante, palestra.